O furto aconteceu em plena luz do dia. Era nove e meia da manhã quando o ladrão entrou no Centro Educacional Infantil Pajiel, que fica no Parque Anhanguera. Ele pulou o muro e essa câmera gravou o momento em que ele passa pela janela para ter acesso à cozinha. Ele até percebe que está sendo filmado. A partir daí, a câmera não pega mais a ação do bandido. Até aqui nas paredes ficaram as marcas das mãos do ladrão. E ele seguiu para a cozinha. Passou por aqui e conseguiu entrar através deste espaço que fica aberto. Dentro da cozinha fez um verdadeiro estrago. Aqui está exatamente como ele deixou, várias panelas esparramadas no chão. Mas o maior prejuízo para a escola ficou dentro deste espaço. Um outro cômodo que guarda o único freezer que a escolinha tem para guardar os alimentos perecíveis. E que ficou totalmente destruído. O homem ficou praticamente três horas aqui dentro. Teve tempo suficiente para arrancar todo e qualquer material de cobre desse freezer. Até no motor ele conseguiu arrancar a fiação de cobre. E os alimentos, alguns alimentos que estavam dentro deste armário também foram levados pelo ladrão. Levou a nossa máquina de algodão doce que nós compramos com muita dificuldade que a gente utilizava para estar fazendo as festinhas para alegrar um pouco as nossas crianças. As bolachas que a gente dava de alimentos para as crianças. E não foi nem por fome, foi por pura maldade mesmo. Levou um DVD que a gente utilizava para estar passando os filmes para as nossas crianças. E até mesmo as panelas que a gente utilizava para estar fazendo os alimentos, as refeições das crianças. Alguns outros objetos de valor, o ladrão trouxe para dentro do banheiro e guardou nesta parte de baixo do armário. O que dá a entender é que ele teria guardado todos esses objetos aí, porque achou fácil entrar aqui e iria voltar depois. Para levar tudo isso aqui também. É muito triste, é lamentável saber que tem um ser capaz de danificar simplesmente pelo fato de roubar e estragar todo esse patrimônio da gente. Em outro cômodo da creche, mais estragos. Tentou arrombar a porta, mas graças a Deus a porta é reforçada, ele não conseguiu. E aí ele subiu no telhado, ele quebrou as telhas, tirou o que danificou o forro. Nós, graças a Deus, conseguimos a doação de um pai daqui da comunidade que se prontificou imediatamente a arrumar para nós. A creche é filantrópica e tem convênio parcial com a Prefeitura de Goiânia. Lá, 112 crianças entre 2 e 5 anos de famílias de baixa renda são atendidas em tempo integral e de graça. O freezer que foi destruído pelo ladrão vai fazer falta quando elas voltarem a frequentar a escolinha. Nós fazemos um apelo aí para os empresários, quem puder nos doar um outro freezer, né? Porque é o meio que nós temos de atender para melhor receber as nossas crianças. O bandido que entrou na creche não foi encontrado. Se alguém reconhecer ou tiver informação sobre ele, pode denunciar a Polícia Civil através do 197 ou a Polícia Militar pelo 190.